É hora de mais uma participação ao vivo, dessa vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está a nossa querida Carolina de Moraes. Muito bom dia, Carol. Qual o seu destaque? Oi Aline, bom dia. Bom dia para todos que acompanham o Sergipe Noir aqui na TV Atalaia. Olha, o assunto de hoje é polêmico, envolve o comportamento de um padre lá na cidade de Boquim. Tudo aconteceu antes de uma cerimônia de casamento, quando o titular da paróquia Nossa Senhora Santana Raimundo Diniz, o padre Raimundo Diniz, abordou sobre a condição financeira dos noivos. Em um trecho que circula nas redes sociais, foi retirado da transmissão ao vivo da missa. Ele comenta sobre a qualidade do tapete que foi colocado no centro da igreja, foi escolhido pelo casal, alertando sobre o risco de escorregões. Ele também cita sobre a decoração simples. Vamos acompanhar o vídeo. Não vou dar comunhão aqui na nave central, porque este tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete. É um negócio muito, muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim, né? Foi essa a condição que os noivos tiveram, infelizmente, né? Fazer o que? A gente percebe que são bem simples, que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Pois é, esses comentários repercutiram muito negativamente nas redes sociais, geraram muitas críticas e também um certo desconforto, um constrangimento, né? Por causa disso, o padre, ele gravou um vídeo, né? Publicou também nas redes sociais dele, para explicar toda a situação e também pedir desculpas. Veja aí na sua tela. Na hora da Sagrada Comunhão, eu esclareci aos fiéis que não daria comunhão na nave central, porque o tapete que havia sido colocado para um casamento estava deslizando e os fiéis podiam cair e ter um acidente. Chamei a atenção ao sacristão que ele visse, na hora das ornamentações para missas e casamentos, visse o tapete para que não colocasse em risco a vida das pessoas. E ainda mais, disse, certamente a família pagou um preço alto e fizeram esta arrumação. Quando eu disse, certamente devem ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminando ninguém. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres. Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriam alguém. Peço publicamente ao bispo e a toda a diocese, peço perdão e que Deus abençoe a todos. É isso, Aline, esse foi o pedido de desculpas do padre Raimundo Diniz, da paróquia Nossa Senhora de Santana, que fica localizada lá em Boquim. Que bom que ele se retratou e desejamos, claro, muitas felicidades aos noivos. Eu volto com você, Aline. Com certeza, Carol, não pegou bem. Obrigada pela sua participação. Não pegou bem a fala do padre, ele diz ali que foi injustiçado, que foi mal interpretado, mas quando a gente assiste ao vídeo, realmente a interpretação que fazemos é do que ele está falando ali, que foi bem claro. Mas o importante, como a Carol trouxe, é o reconhecimento. É ele ter vindo, ir a público para se desculpar, principalmente com a família, principalmente com os noivos, nesse momento. Então o importante é isso, é o reconhecimento dele, ver se retratar, ver pedir desculpas, reconhecer que o que falou não estava de acordo com aquele momento ali.